Sonha com a leona já doce, significa usar suas próprias qualidades ou as situações favoráveis que a vida lhe apresenta. Em alguns sonhos, isso pode indicar o desejo de criatividade, fecundidade, a busca de algo mais do que a pessoa já tem, a busca de um ideal, mesmo que seja espiritual. Se no sonho a pessoa decascar ou cortar uma laranja, representa a esperança e as ações necessárias para atingir um objetivo desejável e bastante agradável. Pode indicar dinheiro, os preparativos para um relacionamento ou uma gravidez. Comer laranja muito doce, significa mágoas. Receber uma laranja indica que a pessoa, ele irá descobrir algo sobre seu amigo ou amiga. Laranja simboliza alegrias. Se está na última fase do seu plano de relacionamento, sabe que se indica felicidade. Se for de dinheiro, indica que a vitória está próxima. Caso não esteja próximo ou próxima do final do seu plano, isso indica frustração. É bom começar a elaborar um plano para conseguir o que tanto deseja. Se for conquistar alguém, observe a concorrência. Os relacionamentos do passado da outra pessoa, você irá encontrar muitas pistas na sua concorrência. Se for em relação a dinheiro, você irá alcançar o dinheiro. Se elaborar um ou vários planos, usar um plano até conseguir o que você tanto deseja. Laranjas vermelhas, indica um paixão e amor. Pode ser paixão e amor por qualquer coisa, ou até mesmo alguém. Isso indica emoções fortes por esses dias. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva.